E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor Galera, sejam todos bem vindos ao meu canal Hoje estamos iniciando da cima O primeiro episódio De Cannabis of Sweeties Galera, vamos lá detonar Estamos em busca Da artesã de madeira Que continuou no Wood Smith Wood Smith Enfim, vamos lá detonar o episódio Gente, praticamente Já adquiriu novos conhecimentos Inclusive de controlar Petras, madeiras e tal Enfim, coisa louca, bem bacana E agora a gente abriu espaço Nessa região aqui Vamos descobrir aí O que que vai pegar A gente é o Wood Smith A artesã de madeira, então vamos lá Vamos detonar, mas antes de abraço Deixa aquele gostei, meu amigão Se inscreva no nosso canal Se inscreve aí Por favor Ative aqui embaixo Que se nem tem Por favor, galera Ative Se não sai junto com a gente detonando Let's go Vamos lá O negócio prevista por aqui, mano Cara, eu vou nem perder tempo Olha, mano Caraca, o que que é isso? Caraca, o que que é isso? Olha isso. Nossa, fogão aqui. Fogarela. Será que é pra... Eu morro no fogo? Morro. Você é louco? Tá vindo aqui quando aparece se essa luzinha, esse peixe... É pra onde você tem que ir, mano. Caralho. Que jogo, hein, mano? Tá, pra cima. Nossa, mano. O que é isso aqui? Vou utilizar a máscara. Beleza. Oi. Caraca, mano. Essa é a artesã de madeira. Cara, não sei não. Eu acho que ela já morreu, hein? Boa. Que jogaça, hein? Boa. Liberou a região, mano. Eu posso sentir a sua presença em todos os lugares. Estas verdes estão escutadas com memórias de destruição. Nós precisamos encontrar três relíquios para ajudar a Adila. Então, é a mesma coisa, a gente precisa coletar as três relíquias, né? Para conseguir... Para conseguir... É... Conseguir... É... Libertar ela, né? A gente já fez a Brutado, né? Libertamos. Primeiro que é uma batalha feroz. Agora é a mesma coisa da Adila. Beleza. Deixa eu só ver aqui. As melorias que a gente tem, olha, mano. É... Tá. Esse aqui seria legal, hein? Dando de bomba aumentado. Você queira atirar na bomba antes dela explodir. Uau! Aí sim, mano. Tem 50, nível de Ruts hoje. Tem um relíquio aqui. Esses rocos parecem como se fosse uma parte de uma estrutura maior. Tá, Lach. Esse é o nosso oxe. Ele nos ajudou a formar a terra. Nós temos que o ajudá. Eu não sei como ele poderia estar funcionando depois de todo esse tempo, mas nós não podemos deixar ele assim. Procurem a errada de corrupção nos campos. Eu acho que eles estão conectados. Eu morro é a corrupção dos campos. Tá, vamos lá. Provavelmente eu acho que a gente vai ter uma batalha contra esse touro, hein, mano? É... O primeiro é lá pra baixo, né? Nossa, que celular maravilhoso, mano. Você é louco. Tá, bem mais pra cá, né? Acho que é aqui. Beleza. Entrada na torre. Legal. Caralho. Caralho. Entendi. Eu tenho que tirar isso aqui. Boa. Caralho. Não entendi. Não entendi. Caralho. Tá. Não entendi qual é. Vamos de novo. Vamos de novo. Não entendi. Tá. E tá. Não é aqui. Ahn... 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 Ah tá Oh droga Tá, já entendi Caraca, o negócio tá difícil Ae, consegui Boa Aqui debaixo foi onde a gente veio, né Será que aqui tem alguma coisa, opa Ae, boa Falou que isso aqui é um Ah, calado É um jogaço, mano Fá Fá Fá, guarda aí Caralho de saco Deixa eu ver o que que é isso aqui Ah, legal Pra meditar, olha Já vai aumentar mais o poder Um pouquinho Boa garota Beleza Show de bola Cara, tem alguma coisa aqui Pera aí galera Eu vou subir ali, pera aí Ah tá, nada Mano, isso aqui vai ter um palco de batalha Tá, vamo lá, vamo ver aqui Ah Ah Vá Nossa, mano Já entendi Nossa, mano Já entendi Sai louco, mano Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tocar uma bomba ali, mano Aê Aí Caralho Agora sim, mano Tá até medo de fazer aqui a meditação, né mano Caralho, olha isso Mano Caralho, olha isso Vamos lá! Seja que Deus quiser, mano. É só isso? Seja que Deus quiser. Vamos lá! 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 Pelo enquanto tá fácil, hein? Boa garota! Ela é cabelo! É guerreira, mano! Parado, mano! E agora? Cara, dá até medo de pular aqui, mano! Ah tá, não é pra pular não, mano! Parece que eu me suicidei, mano! Olha, mano! O que a gente tem que fazer aqui, mano? Ah, tá! Não fez nada! Tô com medo de cair aqui, mano! Tô com medo de cair aqui, mano! Tô com medo de cair aqui, mano! Morrer! E agora, vamos lá! Tá louco, mano! Aconteceu alguma coisa aqui, mano! Vamos lá. A distância eu consegui liberar o negócio, mano, isso é louco, mano, dá até medo isso aqui, mano, beleza, garoto, garoto não, garota, aí, peraí, 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 caralho, mano, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é? Não entendi essa, mano. Vamos lá. 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 Ae, conseguimos, mano. Vamos lá. 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 Bem, vamos lá. Caralho, mano que cenário lindo, hein? Putz, grilo, mano. Deixa eu te falar uma coisa, hein. Ah. Boa. Olha o Uchi aqui, mano. A gente já ia subir, mano. Não esqueça ele, hein. Aê. E agora? Ha-ha. Isso aí, compadre. Vamos lá. Vamos lá. A gente achou que já tinha uma batalha ali, mano. Caralho, mano. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano Que isso? Boa Deve ter alguma coisa lá em cima Que deve ser boa Deve ser interessante a gente pegar Vamos lá Vamos arrumar Peraí Pode se lascar Certeza que tem alguma coisa aqui que é interessante Ah, coisa da mão Já entendi Tem que fazer os dois juntos Que caralho Aê Boa Mais uma É azul, quer dizer Nossa, mano Beleza, agora como é que a gente desce Ah, tá, beleza A gente precisa achar Um ponto de vida, né Você é louco, mano Dá até medo de chegar perto aqui, mano As outras áreas da corrupção A gente ainda está alimentando esse coração central Entendi A gente tem que liberar as outras áreas Essa aqui já foi, né São mais duas áreas Que falta, né Remora a corrupção do selene de Rufus Mas depois de a gente fazer isso aqui Provavelmente vai ter um bicho, né Galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco a gente está de volta A gente já detonando Mais um episódio Que é da Biddaf Spirits, então não perde Valeu, muito obrigado Obrigado por estar seguindo a gente Até daqui a pouco, valeu Abaço, faça o meu nome Tchau